É comigo mesmo, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor Jesus, esteja cada um de vocês, presta atenção, é café puro, desculpa, você está doido, você está doido, você está doido, é café puro, Jesus misericórdia, vai, obrigado, gente, com tanta estiagem, hoje o dia está assim, não sei se vocês conseguem ver lá, vai lá, deu sereninha essa noite, mais ou menos um milímetro, milímetro e meio, choveu, está armando chuva, graças a Deus, tem fé em Deus que ela vai vir e vai ficar, e o vídeo de hoje, eu estou com medo da escolha, vou até pegar a plaquinha de um aqui para não falar errado, é ele mesmo, é o malvadão, estou de cara com ele, e o Bionove, eu vou no meio dos dois, vou fazer um vídeo para vocês, gente, sentado, vocês estão sentados, vocês ficam, Bionove, então eu falei para vocês, eu gosto, eu adoro todos os Bios, eu adoro, mas o Bion4, o Bion8 e o Bion9, eu vejo uma vantagem enorme neles, o Bion10 é um poste mais alto, o Bion10 é isso mesmo, um poste alto, e o Bion9 é aquele poste mais, né, precoce, tem café demais, mas, gente, deixa eu falar para vocês, a Dona Leandro está podendo gravar comigo, porque ela está em casa, né, a gente está com quatro crianças, graças a Deus, a gente está com quatro, né, menor lá em casa, fala menor, né, lá em casa, os quatro sobrinhos, que a gente está com guarda provisória deles, e então a gente, ela não vai poder gravar, talvez ela ficar uns dias sem gravar, peça a Deus que não, né, que as crianças não podem aparecer na imagem, eu não posso nem falar o nome das crianças, por enquanto, nem vou fazer isso, expor também, não quais os motivos que estão lá em casa, também não posso expor, algum sabe, notícia ruim da onde, mas enfim, Papai do Céu nos abençoou, a gente, acabou a doença, acabou a tristeza, é só alegria, gente, só alegria, só alegria, casa cheia de crianças é bom demais, você está doido, só alegria, elas estão felizes, a gente está muito feliz, a família está feliz, não estão mais lá no abrigo, estão com o norte, badrão, sasada, protestido com a misericórdia, com a bênção do Senhor Jesus, mas eu quero agradecer, Braulo Biazatti, muito obrigado, doutor Braulo, muito obrigado mesmo, o Senhor tem nos ajudado pra caramba, inclusive eu fiz até um riff, olha lá, gente, não devia falar, mas vou falar, eu sou uma pessoa muito sincera, fiz um riff, ganhei um ventiladorzinho, pequeno, e eu tenho um esquerda, que é antigão mesmo, deve ter uns 50 anos, eu fiz uma riff lá pra recardar um mil reais, pra ajudar, pra entregar ele, não cobrou, mas de coração, porque ele está fazendo por nós, pelos menores, pela minha esposa, por mim, não tem preço, então eu fiz uma riff, estão lá, se alguém quiser ajudar o meu grupo lá, já está quase todo vendido, falta 35 riff pra vender, com um dia, obrigado galera toda do grupo do WhatsApp, pra vocês todos, sem diferença de nenhuma, beleza? Mas mandar um abraço pro Sérgio, lá de montanha, pedir um abraço, Sérgio, um abraço pra você e pros meninos de Mantena, talvez eu venha, posso esquecer, é o Carlos, lá de Mantena, né? Ou até, posso até ser que eu falei errado, ou é Sérgio de Mantena, não, é Sérgio, não, Sérgio e Carlos de Mantena, e é o Anderson, lá de montanha, diferença, o Anderson de Mantena, um abraço pra você, o Sérgio e o Carlos de Mantena, um abraço pra vocês dois, só? Não, pro Jeffinho e pro Yuri, senão eles vão puxar a minha orelha, obrigado de coração, e vocês que não estão no meu grupo do WhatsApp, quiserem entrar, põe o número aí, ou vai, eu sempre põe o número, pode pedir que eu passe o número, e vocês entram em contato comigo, que eu posso ir no grupo do WhatsApp. Obrigado a todos vocês que estão ajudando a comprar a rifinha lá, de coração, muito obrigado mesmo. Deus lhe pague, cada um de vocês que já comprou também. Mas, venha, venha ver, Jesus misericórdia, tem o que, uns 30 dias que eu não vim cá? Ah, tem uns 40 dias. Estão preparados pra ver café? Não, sério, vocês estão preparados com essa seca? Venha conhecer o Bionove, venha. Uma lavoura que tá um chuata, olha. Cê tá doido, eu sei que eles vão falar que a Dona Lena sabe gravar melhor do que eu branquear, e sabe mesmo, né? Olha só, já tá um bom galho. Viu lá, gente? Aqui é 3,30 por 60, tudo na capação com dois galhos, tá, gente? Eu não vou nem mostrar o que é o LB1, não. Vou deixar um dia que você traga a Dona Lena aqui, semana que vem, pra nós gravar o LB1 variado do lado. Três anos e pouco que tem essa lavoura, tá, gente? Olha como é que tá o Bionove, eu posso gritar, gente? Posso? É café puro, cê tá doido, menino. Gente do céu, e só lembrando, hein? Aqui é na Fazenda Monte Azul. Obrigado, obrigado, Monte Azul. Seu Rogério Guiabaia, o homem do Bios. Parabéns, seu Rogério, parabéns, mais uma vez. Muito obrigado por ter colaborado com a gente, sempre colabora com a gente, com algumas dicas. Obrigado, seu Rogério, tamo junto. Gente, família aqui é baita, vocês conseguem isso aqui, ó. Pode entrar em contato comigo que eu passo os números deles, o seu Rogério, o filho dele, que a gente foi lá, fez campo, então eu tenho o número deles aqui. Não gosto de incomodar não, mas se é pra vender, muda com nós mesmos, né? Gente, olha que lavoura ali, gente, eu estou passando uma seca, que o trem torrou a presa. Não, não tem conversa, né? E olha como é que tá agora, você imagina se tá chovendo. Igual choveu o ano atrasado, o ano passado. Ei, Jesus. Pensa você com a lavourinha dessa, meu amigo, minha amiga. Olha, não, olha só, olha só. Jesus misericórdia. Não, você tem condução. É café puro, meu Deus. Gente, eu tô doido aqui, é porque eu tô do lado malvadão também. E eu tô olhando lá na frente, gente. Eu tô olhando assim, ó, ó. Porque, olha só, não, não tem lógica, não. Não tem condução. Pensa num café bom de panhar. E só lembrando que eu panhei esse café aqui com a dupla. Ô, rapaz, Matheus. Matheus, um abraço pra você e pra todos aí de Água Doce do Norte, Santo Agostinho, Santo Anópolis, Santa Luzia. Abraço pra vocês. Matheus, nosso irmão evangélico, né? Tá sempre, tá na obra de Deus, tá na obra de Deus, né? Ô, Glória. Zé Neto, irmão Zé Neto, pastor evangélico. Ô, Glória. Eu não esqueci o nome da igreja, do patrimônio que é onde ele, né? Está na frente da igreja lá. Perdoa aí, Zé Neto. Vou mandar um áudio pra você mais tarde. E fico sabendo qual é a congregação de comunidade com a qual você está na frente agora, que o Papai do Senhor te colocou pra você trabalhar. No Ministério de Deus. É assim mesmo, gente. É assim mesmo que Deus faz, né? Deus pega a gente pela orelha, pelo braço e fala, eu quero você aqui pra trabalhar pra mim. Eu te escolhi e você obedece. Bom menino, bom filho, obedece o que o Pai fala. Valeu, Zé? Obrigado por ter trabalhado com nós aqui. Obrigado por ter te conhecido. Mas, gente, não dá, não dá, não dá pra ficar calado. Como eu queria que a Dona Helena estivesse aqui pra mim gravar, gente. Se vocês pudessem ver a felicidade do homem. Você tá doido? Falta aqui uma chuva, gente. Dá pra ver, tá molhado, bem molhadinho. Pois é, gente. Cada caso, cada caso, cada história é história. Aqui é gotejo. Tá gotejo? Mas é plana. Ó, aqui tem Pai de Café. A gente sempre fala isso. A Pai de Café, gente, segura a humildade. Segura. Entendeu? Quando você molha, a Pai de Café ali, ela segura a humildade por vários dias. Pia aqui, pia. Cê tá doido? Que clono é esse, Branquiária? Fala pra mim, meu filho. Esse aqui é o Bionove. Por quê? É café puro. Misericórdia. Cê tá doido? Muitas pessoas me perguntam, Branquiária, quanto é o milheiro? Eu não sei, gente. De coração. Eu não preocupo quanto custa o milheiro. Talvez seria até um erro meu, né? Mas, às vezes, eu vou ligar e falar assim, Rogério, me fala pra mim. Vem falar no vídeo quanto é o milheiro dos Bios. Às vezes, eu fico pensando que ele pode pensar assim, o Branquiário tá querendo ganhar comissão. Eu sei que ele não pensa nisso, entendeu? Ele não pensa nisso, mas eu me sinto assim. Então, eu me sinto melhor não saber do preço, tá, gente? Me perdoa. Eu prefiro não saber para que... Enfim. A vida é assim. Você quer ajudar uma pessoa, abraça aquela pessoa, ajuda, não pede nada em troca. Assim nós faz. É assim que tem que ser. E é assim que eu gosto de falar, ó. É café puro. Gente, não vou mostrar não. Eu não vou mostrar. O celular tá doidinho pra virar pro outro lado. Mas hoje é o dia do Bionove. Tá faltando chuva, né? Aqui não falta chuva. Aqui não falta nada. É o contrário, né? Aqui não tem chuva há muitos tempos nessa lavourada. Ô, Senhor. Manda chuva, meu Deus. Eu imploro, meu Deus. Gente, eu tô doidinho pra fazer um vídeo correndo debaixo da chuva. Gravar debaixo da chuva. De... Ficar emocionado. De tão triste que eu tô por falta de chuva. Aí Deus vem e fala assim... Branqueada, filho. Vai lá gravar o Bionove. Vai lá. Vai lá não. Vai lá gravar o Bionove que eu vou te dar o material. Chego aqui. Olha. Não tenho palavras pra agradecer. Eu só agradeço a Deus, né? Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu. Por isso que eu te amo. Ai. Eu fico até emocionado. Essa semana, gente, eu tive várias surpresas. Entendi o meu aniversário. Ganhei um presentão. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos que me ajudaram. Assim, minha vida é assim. Mas tá bom. Tá muito feliz com as minhas crianças. Não é minha, né? São os meus sobrinhos, mas isso eu vou cuidar como se fosse meu. Tenho certeza que eu vou conseguir. Olha, gente. Você tá doido. Vamos pular de assunto, porque senão a lágrima desce, né? Ainda bem que eu tô do lado de cara do telefone. Olha o tamanho, gente. Gente, pode falar a verdade? Agora deixa eu falar pra vocês, ó. A gente tem um pouquinho de experiência com a coisa já, tá, gente? Isso aí a gente reconhece. Tem hora. Não fazer isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, né? Eu reconheço que tem hora que a gente ganha um pouquinho mais de experiência ou de amadurecimento. Igual aqui. Eu tô mostrando o Bionove. E no meio do Bionove, isso aí acontece. Pode ser na hora de encher a caixa. Com certeza foi. Entendeu? Ou na hora de espalhar a muda, jogar um outro clone no meio. Provavelmente ou é o Bion 4 ou é o Bion 8. E vou mostrar pra vocês a diferença do Bion 4, desse clone Bionove pro outro clone. E eu, pelo pouquinho que eu conheço dos Bios, que eu conheço, que eu trabalho aqui na Fazenda Monte Azul, trabalhei. Eu trabalho aqui praticamente, vai fazer três anos, assim. Sem carteira assinada e carteira assinada. Eu venho trabalhando na produção. E conheci o Bios. E pelo que eu viajei, mas sou Rogério, fiz campo. Eu, Edson, Edson, um abraço pra você. Obrigado pela ajuda que você me deu lá do Pix. Deus te paga. Tamo junto. Entendeu? E as outras falam assim, o Branquia, não precisa agradecer, não. Precisa. Eu agradeço o ar que eu respiro. Eu só respiro porque Deus me deu, eu tenho que agradecer. Então agradeço a todos vocês que têm me ajudado no fundo do meu coração. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença do Bionove. Olha bem. Vamos fazer o seguinte, olha a folha do Bionove. Agora, olha essa folha aqui. Tá vendo? Olha os grãos do Bionove. Agora, olha isso aqui. Ah, brincado. Não vi diferença nenhuma. Vamos ver se eu consigo mostrar a copa. Olha a copa do Bionove, tá? Toda igual. Agora, olha isso aqui, as folhas. Tá vendo? São mais largas as folhas. Os caroços. Os grãos, né? As pessoas me corrigem. Fala caroço, não. Fala grão. Mas nós da roça é complicado, mas é jeca mesmo, meu filho. Perdoe, ele se chama de caroço. Mas o corretamente falar para os gravatados é grãos, né? Olha a diferença do grão do Bionove, né? Do Bionove. Estão vendo? Esse aqui. Esse aqui, as folhas são maiores. Vou arrancar um pra vocês verem aqui. Ô, Davi, não briga não, tá? Só pra fazer uma comparação. Ó, arranquei ele aqui, tá vendo? Cadê? 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 Vai administrar um aparelho de celular. Ó, ó. Agora, olha aqui. Quer ver? Vou afastar pra trás pra mostrar pra vocês a diferença de tamanho. Eu vou arrancar, ó. Estão vendo? Vou arrancar pra vocês verem. Essa aqui é o Bionove. Vou botar no chão pra ficar melhor. Olha lá, Bionove. E o outro Bionove. Então, até pela folha já ajuda a diferenciar. Esse é o Bionove. Provavelmente, esse é o Bion4 ou Bion8. Aí é só que eu guia a baia pra ele falar assim. Esse aqui é tal Bion. Porque os Bios, né? Os Bion4 e o Bion8 são um pouco parecidos. Um pouco parecidos. Apesar, na hora de madura, eu consigo diferenciar. Pela, né? Que fala a bitola do grão. É isso mesmo. Ah, agora eu falei bonito. Gente, eu não aguento, não. Eu tenho que mostrar. Mas eu não vou estragar, não. Que o senhor Rogério vai falar assim. Não, Branqueara. Mostra só os Bios. Não mostra o outro, não. Mas tá, gente. O outro do meu lado aqui, o malvadão. Tá, vai ficar pro outro dia. É café puro. Olha só. Jesus. Gente, muito obrigado. Cada um de vocês que tem colaborado. De coração. Gente, quando vocês assistem os meus vídeos, não pulam o comercial. Vocês estão ajudando. Aí eu quero dar um real pro Branqueara. Duzentos reais. Cem reais. Não precisa, gente. Não precisa. Eu preciso que vocês vejam os meus comerciais. Pra mim bater minha meta de cem dólar. Por mês. Pra que eu possa sacar lá. Acredite. Cem dólar. Eu só consigo trazer embora. Trezentos e oitenta reais. Foi o mês passado. E esse mês, gente. Vocês estão vendo esse vídeo. Se vocês puderem repetir todos os vídeos lá. Eu falto cinco dólares. Pra enterar cem dólar pra me receber. Se eu não enterar. Deixa eu falar pra vocês. Sabe o que acontece? Aí fica pro mês que vem. Aí provavelmente eu vou enterar. Né? Mas aí eu vou ter que mexer na cem. Fazer tudo de novo. Blá, 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 blá. É complicado. Então se eu puder enterar cem dólar todo mês. Eu agradeço. E vocês puderem. Ó. Eu falo cinco dólares. Se você quiser fazer uma campanha pra me ajudar. Não dá dinheiro não. Vão lá inserir meus vídeos passados. Um. Dois. Três. Quatro. Eu tenho seis mil e novecentos e quarenta e nove seguidores. Se dois mil seguidores. Se cinco vídeos meus hoje. Todos em cem comercial. Provavelmente, provavelmente, eu bata. Eu enterro cinco dólares. Se vocês têm ideia. Dá pra enterrar os cinco dólares. E dá o like. Dá pra enterrar os cinco dólares e comentar. Aí eu vou receber. Trezentos oitenta e trezentos noventa. O resto vai tudo pro governo. E não ia, tá gente. Ia em média dois e meio por cento. Agora. É como se eu recebisse cinco mil reais. E desse cento e vinte mil. É isso mesmo. Cinco mil reais. Dá cento e vinte mil. Dá um milhão e duzentos pro governo federal. Sem fazer nada. Acredite. Oxe. Não era não. Era só dois e meio por cento. Agora subiu. Felizmente. É assim que funciona. Quando eu recebo quinhentos reais. O dólar está cinco e pouco. Então dá quinhentos e poucos reais. Eu trago trezentos e oitenta reais embora. O resto é do governo. Sem fazer nada. Mas esse é o Brasil. Se vocês verem meus vídeos. Quiserem me ajudar hoje. Assistir o comercial. Importante assistir o comercial. É muito importante que vocês vão estar me ajudando. Vou mais pra frente. Pra gente terminar o vídeo. Num lugar legal aqui. Gente. Olha só. Cê tá doido. Cê tá doido. Pia. Não dá. A vontade que dá de ficar. Vazar essa carreira fora. De tanto café que tem. Pia. Olha só gente. Cê tá doido. O último. Vamos embora. Limpar a garganta. Vai. Vai. Vocês aí. Eu de cá. Vamos fazer uma dupla. Você que tá na televisão. Me vendo agora. Você que tá aí no sofá. Me vendo agora. Meu Deus do céu. Deixa eu lembrar o nome do meu fã favorito. Jesus Cristo. Bernardo. Ô Bernardo. Você aí. Vitor e ru comigo. Você que tá no sofá aí. No celular. Vamos lá. Junto. Um. Dois. Três. E já. É café puro. Cê tá doido. Aninha. Um beijo Carol. Um beijo pra Ana. Um beijo pros bebê lá de casa. Tio Tio ainda não pode falar o nome de vocês. Mas um beijo pra todos vocês. Tá? Três bebê e um bebê. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tio Branquiária. Ficam todos com Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar o lar, a família, a vida espiritual de cada um de vocês. Que Deus dê tudo de dobro que vocês desejam por mim. Muito obrigado. Tô um dos dias mais felizes da minha vida. Que choro de felicidade. Chorei muito já. Não minto pra ninguém. Felicidade tá transbordando. Eu tô brilhando. Pra mim eu sinto uma luz brilhando. De tanta felicidade que o papai do Senhor nos tá nos abençoando. Tão passando. Passamos por uma prova muito difícil. Quatro meses de prova. De sofrimento. Ainda tem um pouquinho de dor. Mas Deus tá curando. Obrigado quem orou. A todo o pastor Otto. Que orou por mim. Muito obrigado. De coração. Meu irmão Edson. Lá de Goniza. Mato Grosso. Muito obrigado. Fundo a minha alma. O Edson. Vocês todos. Todos. Minha galera do Google WhatsApp. Que rezaram. E oraram por mim. Muito obrigado. Me. Que Deus. Tá fazendo a obra. Tá realizando. Todos os nossos sonhos. Sempre com humildade. Sempre com respeito. Sempre com carinho. Respeitando. Que se conquista. Uma pequena vitória. Que a gente não pode chegar. Numa grande vitória. Antes de chegar. Numa pequenininha. Ficam todos. Com a paz do Senhor Jesus. Com a graça e misericórdia. Nosso bom Deus. Nunca esqueça. Que pouco com Deus é muito. E muito sem Deus é nada. Fui. Tchau. 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 Obrigado.